Hoje nós tamo aqui pra dar um Feliz Natal pra turma E cês sabem né, o Natal do pobre tem umas coisas que só o Natal do pobre tem Um Feliz Natal mesmo sabendo que a turma vai comprar roupa só pra ficar sentado na sala Um Feliz Natal mesmo sabendo que os tio, os tio, vão vir com aquelas mesmas piadas de todo ano É pra ver ou pra comer Um Feliz Natal mesmo sabendo que vai ter briga Porque no Natal de não é que é pobre tem briga A turma, eles pegam o ranço do ano inteiro que ficou acumulado pra brigar no Natal Feliz Natal mesmo sabendo que no amigo secreto da família não muda nada É igual os outros amigos secretos mesmo Cê dá um carro de presente e ganha um kit de sabonete da Avon Um Feliz Natal mesmo sabendo que vai vir os parentes sem avisar E vai esparramar aquele monte de colchão inflamável na sala E tua casa fica parecendo aqueles albergue Um Feliz Natal mesmo sabendo que mesmo os parentes que cê já tá acostumado eles continuam com novidade Agora eles escolhem o que quer comer e reclamam que tem uva passa na farofa Um Feliz Natal mesmo sabendo que os ricos ganham os presentes bacanas Nós que é pobre ganham os presentes meia boca, os presentes nota 4 Os filhos do rico ganham trabet, esmaltifone, drone daqueles que é a rua O filho do pobre ganha aquelas bonecas que quando cê vira faz E depois de um tempo ela fica com o olho aberto e o outro fechado parecendo um demônio Um Feliz Natal mesmo sabendo que as tias vão comentar pelo 29º ano seguido O especial do Roberto Carlos Um Feliz Natal mesmo sabendo que o Natal do pobre é todo mundo empinhocado na sala Disputando o que vai ver na televisão A tia véia quer ver a missa do galo A criançada quer ver o especial do xereque E aquele cunhado chato sempre quer assistir o DVD do Raça Negra que ele ganhou no amigo secreto da firma Um Feliz Natal mesmo sabendo que vai ter uma tia que vai puxar a oração na hora que der meia noite Nós estamos loucos de fome O estômago já está orando em línguas E mesmo assim alguém vai puxar uma oração de 39 minutos Feliz Natal mesmo sabendo que gente que nunca deu um bom dia no WhatsApp Nunca deu um oi e você vai ficar mandando mensaginha de Natal até quarta-feira da semana que vem E é mesmo assim que a gente deseja um Feliz Natal pra todo mundo A turma que durante o ano teve com o Noé aqui no canal Reclamação do Dia A turma que está conhecendo agora há pouco tempo Feliz Natal pra todo mundo E pra quem não quiser também Vá pentear macaco Não conhece o canal? Então entra aqui onde está escrito aqui o Reclamação do Dia e conhece lá porque não custa nada Tá toa né amor?